Vambora galera, o coro vai comer. Vambora Jota. Vamo simbora, tamo aqui já bolado. Boa moleque, to com essa armita aqui que é carne de pescoço mano. Essa arminha aqui que é o cão chupando manga. Larga geral, geral. Toma seu puto. O cara já, já to com as paradinhas ali em. Cadê? Toma. Boa garoto. Caralho malandro. Bora. Tá bom arrumando a parada aqui, bora. Ih, já matando 10 já. Máquina. Caraca malandro, essa arma aqui. É o cão chupando manga malandro. Não esquece de chamar as parada pô. Vou chamar. Vou pegar o costume de chamar as parada. Ah, moleque. Toma. Toma. Boa moleque. Explode logo um montão aí. Show. Ih, moleque. Toma, entra. Ah, moleque. É muita bala malandro. É muita bala malandro. Que isso, cara. Tá zoado, né? Um só deles. Que isso. O maluco tá me atirando aqui direto. Aqui, ó. Toma. Ah, puto. Ah, puto. Morra aí, seus puto. Ah, muto. Morra aí, seus puto. Caraca, moleque. É destruição, hein? Boa. Recarregou. Catei um montão aqui, mano. Minha bala acabou, mano. E o que que eu peguei aí, tuba? Ah, não deu tempo de usar. Acho que é o que matei o último aqui. Caraca, malandro. Aí não, porra. Veio os malucos, porra, né? Três kills só, cara. Olha lá. Foi o que matei o último lá. Isso. Daí dá uma capa, hein? Explode. Porra. Aí, que isso, cara. Vai ter que pagar o reboto ali. Porra, essa daí, porra. Chuchu, malandro. Chuchu, legal. Só para esquentar, né, malandro? Para esquentar. Vamos que vamos. Caraca, mano. E o moleque, três mil pontos, hein? Agora foi bonito, hein? Foi o primeiro. É, moleque. Vamos ver aqui como é que ficou essa brincadeira. Vinte e cinco kills. É, rapaziada. Essa daí foi para esquentar, hein? Vinte e cinco kills. Eu vi um vídeo aí, nego, falando que tem hack. Tem hack já no jogo, mané? Tem nada, porra. É choro isso aí. É, né? Bora. Recruta. Olha lá. Tem dois bots só lá agora, hein? É, moleque. Deixa eu pegar agora. Isso aí. Esse mapinha aqui é o mapinha da destruição. Aquele mapa lá também curto, mané. É, aquele mapa lá é bom, pô. Pô, eu consegui, eu consegui ficar sem munição, mané. Que você não morreu, né, pô. Não, mesmo assim. É, tem esse também, né? Mas eu matei muito ali. Mas mora acaba, pô. Não tem jeito, pô. O que você tem que fazer é pegar uma... É, tem um maluco... Tem uns playzinhos aqui, ó. Tem três players, pô. É. Tem uns players que... Deu uns carrinhos aqui, mané. Deu umas rasteirinhas. Eu tenho que configurar... Configurar esse negócio aí também. De abaixar e levantar. Entendeu? É o contra. Tem que botar no contra. Tá no C. No C no meu dedo não vai lá, não. Meu dedo não vai no C. Não tem jeito. Vambora, vambora. Vambora que o Kuro vai comer. Vambora. Começou aqui a brincadeira. Ah, o cara já me matou, mané. Já vieram aqui. Eita. Ele se abaixou e matou o Tuba. O cara tá campeando na casinha ali, ó. É. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Morri pro outro. Caralho, morri de novo, cara. Essa porra. Peguei ele. Peguei o cara que te matou. Tu viu? Pô, ele veio andando reto pra mim e eu não vi, mané. Toma, seu puto. Vem aqui, ó. Caralho, malandro. Deitei um aqui, o outro veio por trás na covardia. Eles tão vindo tudo aqui pela esquerda, mané. Uhum. Sim. Caralho, malandro. Tem que... Tem que reforçar aqui a esquerda aqui que eles tão vindo pra cá. Tô aqui. Tô fazendo uma... Alinta aqui, mano. Tô fazendo uma... Alinta aqui, mano. Não sozinho aqui. Não sozinho, né? A gente tá fazendo uma... Tô fazendo uma... o time é né entendeu e deu uma travadinha aqui em ela tentou me matar na faca o safado rapaz tá pensando que vai ser fácil né a de novo cara veio por lá mano que isso tá 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 complicado em a gente tá ouvindo só na faca jota o mateu os dois safado tu tá aí em cima né pegando eles é esperto e pula aí toma me matou aqui mano usei aquela arma boladona ah malandro agora estão vindo por ali ó jb o triple kill nossa senhora matei três é de uma vez só ganhamos ganhamos né 32 porra tem gente para caraca para matar ainda o boneco parou aqui achei que tinha acabado deitei ali ah morri mano ah o cara jogou dentro da casa mano safado não olha atravessou ali mano vamos ver se ele vem aqui droga ah acabou a bala estamos ganhando ainda ah pensei que era você que tava lá em cima mané porra ah ah peguei mais dois caralho malado tá difícil aí tuba tá tá complicado ali gata boa me salvou aqui hein toma seu puto ah mulher essa foi top essa foi bolada olha eu de novo tu vai na TV moleque olha os caras que tinha três displays TO zoe Que isso, compadre? Aí, foi complicado, é? É, foi sinistro ali, hein? Boa, mas valeu, galera. Valeu. Show, só pra esquentar. Essa foi maneira. Outra foi facinha demais. Mas vamos ver aí como é que ficou essa brincadeira aí. É. Boa. Vai brotando like, rapaziada. Deixa aí quem tá assistindo o vídeo até agora. Olha isso. MVP de novo, malandro. Olha aí. Boa, boa. Vamos ver aí, ó. Nível... Agora deu uma chama só rádio, que praticamente, que eu chamei. Que eu não... Consegui mais do que isso, não. Beleza, nível 19. Vamos ver aí quantas eu matei. 17, mané. Tá bom, né? Tá melhorando aí os malucos do time deles. Os malucos também me mataram pouquinho, né? Mas equilibrado, tá vendo aí, ó. Olha, esses três ali eram... Ó, youtuber. Beleza, beleza. Show. Guilherme tinha o peito. É. É isso aí. Brota o like aí, rapaziada. Valeu? Tamo junto, abração. Fui.